Olá a todos, eu sou a Isabela Labate, jornalista da EbraMed, convido vocês a assistirem com a gente a aula sobre a abordagem inicial das anemias pelo Clínico Geral, ministrada pela doutora Patrícia Pires, ela que é coordenadora da pós-graduação em Clínica Médica da EbraMed. Oi doutora Patrícia, tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Antes da gente começar a aula, eu vou te pedir por favor para se apresentar para quem está assistindo a gente, contar um pouquinho sobre a sua experiência e também sobre o curso de pós-graduação que você coordena aqui na escola. Obrigada pelo convite, Isabela, é um prazer estar aqui com todo mundo, fazendo essa primeira aula da pós de Clínica Médica. Então, bom, meu nome é Patrícia, eu tenho formação em Clínica Médica pelo Hospital das Clínicas da USP de São Paulo e sou também formada em Geriatria, também pelo HC da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Depois da residência, eu ainda fiquei um ano como preceptora dos alunos, então esse contato com alunos é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Continuo atuando como geriatra e como clínica, passo visita com os residentes, estou sempre em contato com aluno e esse ambiente educacional é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Atualmente, então, eu estou como coordenadora da pós-graduação de Clínica Médica pela IbraMédia, é um prazer imenso fazer parte desse programa. Eu acredito muito na qualidade desse curso, a gente tem a oferecer aí as melhores aulas com os melhores professores, de uma forma que vai facilitar a vida de todo mundo por ser um curso à distância, mas que não perde nem um pouco em qualidade. Perfeito! Antes de começar a aula, então, eu convido vocês a conhecerem o curso ministrado pela doutora Patrícia. Vale a pena para você que procura se diferenciar no mercado, a IbraMédia que promove a democratização do ensino médico aqui no Brasil. Bom, doutora, agora vamos começar, então, a aula? Então, vamos lá. Eu escolhi esse tema e aí vocês podem me perguntar, poxa, você acabou de falar que é geriatra, né? Mas lembrando que a gente aqui está numa pós-graduação de Clínica Médica, então os temas têm que ser de domínio do clínico geral, independente de se fizer alguma especialidade após, né? Então, eu escolhi esse tema, anemia é uma coisa muito frequente no dia a dia do clínico, né? E aqui eu vou trazer para vocês a abordagem inicial da investigação das síndromes anêmicas, tá? No módulo dentro da pós, no módulo de hematologia, vocês vão ter cada uma das principais causas de anemias, todas bem pormenorizadas. A ideia aqui é trazer para vocês, então, muitos trabalham em postos de saúde, mesmo em consultório, então é uma abordagem inicial geral das anemias que qualquer bom clínico geral pode fazer. Então, vamos lá. Então, para começar, né, a anemia é uma síndrome clínica, o que eu quero dizer com isso? Ela traz diversos aí sinais e sintomas inespecíficos e que podem ter diversas causas por trás, por isso uma síndrome. Então, o paciente com anemia, ele pode se apresentar para a gente com diversos sintomas. Se for uma anemia mais crônica, mais arrastada, então ele pode se apresentar ali com uma dispneia aos esforços, queixa de palpitação, sensação de taquicardia, né, a depender aí da gravidade dessa anemia, aquela sensação de diminuição de tolerância aos exercícios, uma sensação de astenia, de fadiga, ou uma tontura, uma dor de cabeça inespecífica e mesmo também a gente precisa ficar atento com descompensação de algumas doenças sistêmicas, né, como insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, a doença arterial obstrutiva periférica, elas podem descompensar se o nosso paciente está com alguma anemia associada. Esses são os sintomas, né, como sinais, o que a gente precisa ficar atento, então, ao principal deles, uma palidez cutânea-mucosa, icterícia, em alguns casos de anemia, e aquele clássico sopro sistólico, que a gente chama de panfocal, ou melhor, nomenclatura, seria audível em todos os focos, né, isso também a gente pode encontrar nas síndromes anêmicas no geral. Além de ser uma síndrome clínica, nós temos, então, das anemias, nós temos critérios laboriais para as anemias, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha com os valores de hemoglobina, que se estiverem menores que esses valores que eu apresento aqui para vocês, a gente considera o nosso paciente com diagnóstico de anemia. Então, no homem adulto, hemoglobina menor que 13, na mulher menor que 12, 12, lembrando que na mulher grávida, a gente considera menor que 11, e também crianças, apesar de não ser muito o nosso ambiente, mas só para lembrar, crianças de 6 a 14 anos, hemoglobina menor que 12, se acompanhados dos sintomas, sinais e sintomas que eu acabei de mencionar, nós consideramos nosso paciente com anemia. E aí, entrando mais na nossa aula, né, como é que é feita essa abordagem inicial? Então, primeiro de tudo, e aí puxando sardinha para o primeiro módulo da nossa, da nossa pós, que estou eu mesmo aqui, dou as aulas para vocês, é a gente falar de anamnese e exame físico, né, gente? Hoje a gente tem muito recurso diagnóstico, mas a gente nunca pode abrir mão de uma boa anamnese, um bom exame físico, que só aí a gente já sai na frente. Então, quais são os itens, né, o que que a gente tem que abordar aí na anamnese de um paciente que se apresenta com a gente com anemia? Checar muito bem história prévia e doenças concomitantes que podem estar levando já, então a gente já se adianta na etiologia dessa anemia, como doença renal crônica, existência de doenças inflamatórias, reumatológicas, alguns sintomas que podem nos levar a pensar se existe alguma malignidade acontecendo aí, junto, podendo causar essa anemia, existência de estigmas de doença hepática. História familiar, muito importante, então, principalmente nas anemias mais hereditárias, né, anemia falciforme, talassemias, então é importante a gente ter essa informação. Sempre perguntar sobre exteriorização de sangramentos, a gente vai ver que a principal causa de anemia é anemia ferropriva e a principal causa de anemia ferropriva são sangramentos, então a gente sempre tem que ter isso na nossa anamnese inicial. Histórico de etilismo, hábitos de dieta, que a gente vai ver também um pouquinho mais pra frente, que podem ser causas de anemias específicas. Quais medicamentos os nossos pacientes usam e história ocupacional, tudo bem? Então, uma anamnese bem completa aí, se o paciente não nos traz isso na queixa, na queixa principal, a gente tem que questionar. Exame físico, né, então o que a gente precisa procurar no exame físico de um paciente com anemia? Ele tem ecterícia? Se ele tiver ecterícia, poxa, isso já nos faz pensar mais, então aí será que não é uma anemia hemolítica que está acontecendo? Ou será que não tem uma doença hepática causando a anemia? Procurar sempre por linfonodomegalias, né, tanto aí cervicais, axilares, inguinais, isso tem que ser uma busca ativa. Exame abdominal, se existe esplenomegalia, porque esplenomegalia também vai me fazer pensar aí na existência de uma anemia hemolítica, doença linfo-proliferativa ou mesmo um hiperisplenismo. Vou buscar na pele por alterações como púrpuras, petequias, equimoses, e aí isso já me leva para outro âmbito diagnóstico diferencial, que seria uma pancitopenia ou uma bicitopenia, né, com plaquetopenia. Eu vou deixar essa parte para os hematologistas no módulo de mato. Existência de queilite angular, glossite atrófica, eu trouxe para vocês imagens depois mais para frente dessas duas alterações. Então, exame físico bem completo para já ir me ajudando aí no meu raciocínio diagnóstico. Aqui, na verdade, eu trouxe. Então, a gente tem uma foto aí para vocês da queilite angular, que é aquela alteração bem no cantinho aqui da boca, e da glossite atrófica, que é basicamente a perda das papilas da língua, tá? Isso é uma alteração, essas duas são alterações que nos sugerem anemia ferro-pirro. E aí, a gente tem o terceiro passo, que é a nossa investigação laboratorial. Na investigação laboratorial, nós temos dois caminhos que a gente pode seguir aí para iniciar esse raciocínio diagnóstico, tá bom? Eu trouxe os dois para vocês, e não é que um exclui o outro. De maneira geral, nós vamos fazer mesmo os dois caminhos, tá? De forma didática, eu separei para ficar mais fácil. Então, a primeira classificação, o primeiro caminho aí de investigação laboratorial vai ser a classificação que a gente chama de fisiopatológica, através dos reticulócitos. E aí, a gente vai poder saber se essa anemia é hipoproliferativa ou hiperproliferativa. A outra classificação é a classificação morfológica, através do volume corpuscular médio, que é o famoso VCM, e aí a gente divide as nossas anemias em macrocíticas, normocíticas ou microcíticas. A gente vai esmiuçar um pouquinho melhor isso. Então, no primeiro caminho, que seria a classificação fisiopatológica, que é através dos reticulócitos. Então, só para lembrar, né, o que são reticulócitos? São células mais imaturas, que duram poucos dias ali no sangue periférico. Logo depois de dois a cinco dias, elas já se diferenciam. Então, o que significa reticulócitos? Que a medula está produzindo célula nova, tudo bem? Qual que é o valor normal dos reticulócitos? Então, de zero a cinco a dois por cento, ou em número absoluto, de quarenta mil a cem mil. Qual que é o racional disso, né? Então, se eu tenho uma doença ali na medula, ou algo carencial, que não que esteja impedindo a minha medula de funcionar direito, eu vou ter um reticulócito menor, diminuído. Se eu tenho algo que está fazendo, por exemplo, um sangramento agudo, uma hemólise, o esperado é que esses reticulócitos estejam mais altos, porque significa que a minha medula está compensando aquela perda sanguínea, tá? Esse aí é o racional, mais ou menos. Então, quando eu tenho reticulócitos diminuídos, que é o que eu chamo de anemia hipoproliferativa, quais etiologias aí eu vou pensar. Será que é aquilo que eu falei? Essa medula está com produção insuficiente. Então, será que eu tenho um acometimento medular, seja por uma aplasia, seja por alguma malignidade, ou será que eu estou com ausência ou falta de algo que estimule a minha medula, que é no caso da eritropoetina, dos doentes renais crônicos, ou será que eu estou com carência de elementos essenciais para a eritropoese, que os mais conhecidos, então, seriam ferro, vitamina B12, ácido fólico, tá? Então, aí, nesses próximos passos, é isso que eu deixei descrito, diz, é isso que a gente precisa pedir para investigar essas anemias hipoproliferativas. Então, perfil de ferro, vitamina B12, ácido fólico, função renal, tudo bem? E aí, de preferência, um esfregaço de sangue periférico também para a gente olhar essa medula, se puder. E aí, por outro lado, quando eu tenho uma reticulocitose, ou seja, reticulocitos aumentados, normalmente maior que 100 mil em número absoluto, ou maior que 1,5% a 2%, significa que eu tenho um aumento compensatório a excesso de destruição periférica ou perda. Então, será que está acontecendo um sangramento ou hemólise, tá? É mais ou menos esse o raciocínio que a gente tem que fazer para essas anemias hiperproliferativas, os próximos passos da nossa investigação seriam pedir provas de hemólise, DHL, bilirrubinas, aptoglobina e teste de CUMBs, tá? Esses são os principais exames para a gente avaliar se há hemólise e fazer uma busca ativa, principalmente pela anamnese, em busca de história de sangramentos. Essa foi a classificação fisiopatológica, então, que já nos direciona aí o raciocínio diagnóstico, e agora a gente vai comentar sobre a classificação morfológica. Lembrando, então, a gente tem o volume corpuscular médio, né, que é o tamanho da hemácia, basicamente isso. Então, quando eu tenho hemácias grandes, normalmente maiores que 100, eu chamo de macrocitose. Aí, qual que é o meu raciocínio? O que pode ser que está causando essa macrocitose? O que eu chamo de anemias megaloblásticas, que são, basicamente, deficiência de vitamina B12 e ácido fólico, e as não megaloblásticas. Então, doenças medulares primárias ou mesmo reticulocitose. Vocês vão falar, vixe, deu nó. O que que acontece? Reticulócitos, por serem células imaturas, elas são um pouquinho maiores em tamanho. Então, pode haver um erro laboratorial. De lá, a máquina lê, que são células grandes, mas, na verdade, a máquina está vendo reticulócito. Nesse caso, o ideal é a gente refazer o exame, refazer esse hemograma, ou pedir revisão da lâmina no laboratório. Uma observação importante que eu queria fazer é que, às vezes, a gente pode encontrar um hemograma sem anemia, mas com macrocitose. Isso pode acontecer em casos, por exemplo, de etilismo, hipotireoidismo, principalmente hipotireoidismos descompensados, hepatopatias e algumas medicações, principalmente alguns inconducivantes, alguns quimioterápicos. Tudo bem? Isso é uma questão bem importante que acontece com frequência na prática da gente pegar um hemograma sem anemia e com macrocitose. Aí, pensar nessas causas que eu acabei de falar. E aí, a gente pode ter também, ainda dentro da classificação morfológica, as anemias microcíticas, que quando eu tenho um VCM menor que 80, e aí eu tenho que pensar em anemias secundárias é um defeito na síntese da hemoglobina. Tudo bem? Principal causa, anemia ferropriva. A gente vai comentar um pouquinho melhor. Pode ser também a talassemia minor. Normalmente, talassemia minor, eu vejo VCMs abaixo de 70 até, tá bom? Isso fica uma dica, assim. Pode ser uma anemia sideroblástica, principalmente se houver história familiar, ou anemia sideroblástica secundária à intoxicação por chungo. Isso é um diagnóstico diferencial bem interessante pra gente lembrar. Além disso, anemia de doença crônica, tá? Aí vocês vão dizer, a anemia de doença crônica também tá aí embaixo, ó, em anemia normocítica, né? Que é o VCM normal, entre 80 e 100. Então, anemia de doença crônica pode ser apresentada dessa forma. Tanto pode ser microcítica contra normocítica, tá bom? Isso aí acaba a gente não conseguindo diferenciar só pelo tamanho da hemácia. Principalmente, ela se apresenta como normocítica, tá bom? Quais doenças crônicas, né? Doenças da tireoide, hipogonadismo, doenças inflamatórias, seja reumatológica, seja, nunca esquecer então da doença renal crônica, também uma causa importante de anemia, tá? Outra coisa, pegadinha importante também, e na prática também. Será que não tá acontecendo mais de uma causa no caso das anemias normocíticas, né? Então, eu vejo lá um volume corpuscular médio normal, mas uma anemia importante. Então, eu tenho que pensar, será que isso pode acontecer? Será que eu não tenho uma causa de anemia macrocítica, mais uma causa de anemia microcítica, e um puxando pra cada lado ali o tamanho da hemácia, e acaba tendo uma hemácia de tamanho normal? Isso pode acontecer, principalmente em doenças desabsortivas, ou dietas muito estritas, vegetarianas estritas, e com pouca ingesta de ferro também. Tudo bem? Então, sempre lembrar disso. Quando vier uma anemia normocítica, sempre pensar que pode haver aí duas causas, ou se tratar de uma anemia de doença crônica. E aí, nesses casos, como fica um pouquinho indefinido, a gente vai precisar de mais informações aí, e provavelmente usar a classificação fisiopatológica também, pra nos ajudar. Agora, então, essa foi a investigação inicial, né, pra direcionar nosso pensamento, e a gente não ir pedindo exame a torpe e a direito, sem saber o que eu quero avaliar. Então, o raciocínio é sempre esse, né. Suspeitei de uma síndrome anêmica, fiz lá minha anamnese, meu exame físico, parto pra uma investigação laboratorial inicial, sempre baseada no raciocínio clínico. O raciocínio clínico, qual que é? Ah, isso se trata de uma anemia hiperproliferativa ou hipoproliferativa? Ou isso se trata de uma anemia macrocítica, normocítica ou microcítica? Tudo bem? Isso aí já é um passo bem avançado na investigação das anemias. Eu trouxe pra vocês algumas causas principais de anemias que a gente vê na prática clínica, e que o clínico geral pode manejar tranquilamente, sem precisar encaminhar pro hemato. O que fugir disso aqui, eu sugiro a avaliação do especialista junto com a gente também, pra não deixar passar nada, tá? Então, vamos lá. Começando pela principal causa de anemia, a causa mais comum de anemia na prática clínica, que é a anemia ferropriva. Qual que é a fisiopatologia da anemia ferropriva? Pode ser perda sanguínea crônica, diminuição de absorção intestinal, por exemplo, de ferro nos doentes renais crônicos, nos pacientes que tenham doença desabsortiva ou cirurgias, né? Diminuição da absorção do ferro, ou um aumento da demanda, tá? Então, nesses casos, eu tenho, então, uma diminuição de ferro no meu organismo, ocasionando a anemia. A gente tem alguns achados típicos de exame físico, que são aqueles que eu mostrei pra vocês, de queilite angular, glossite atrófica, isso é bem específico de anemia ferropriva. Outros dois dados importantes e interessantes que acontecem na anemia ferropriva é uma alteração de hábito alimentar, que a gente chama de PICA, síndrome PICA. Então, o paciente tem preferências, tem gostos alimentares estranhos. Por exemplo, tem paciente que tem vontade de comer tijolo, cimento, giz de sala de aula, então, é o que a gente chama de síndrome PICA. Isso é bem frequente na anemia ferropriva, principalmente em crianças, mas adultos também pode acontecer. E a síndrome das pernas inquietas, né? Que a gente conhece bem lá no módulo de neuro, a gente vai falar melhor sobre síndrome de pernas inquietas, mas normalmente, pacientes com anemia ferropriva apresentam pernas inquietas também. Esse também é um raciocínio diagnóstico bem interessante nos pacientes que apresentam essa síndrome. E no laboratório, né? O que a gente vê nos pacientes com anemia ferropriva? Então, a gente já falou, né? É uma anemia principalmente microcítica e hipocrômica, só lembrando que em fases iniciais ela ainda pode ter um volume corpuscular médio normal, mas assim, mais de 80% delas vão ser microcíticas. Anisocitose, então, a gente vê no hemograma como RDW aumentado, normalmente acima de 13%, 14%. O que é isso, né? O que é a anisocitose? É a diferença do tamanho das hemácias. Então, por não ter substrato para a medula produzir hemoglobina de uma forma normal, as hemácias saem de tamanhos diferentes. Isso significa anisocitose. E quando eu vir anisocitose, eu também tento pensar em anemia carencial. Como é que está o perfil de ferro nos pacientes com anemia ferropriva? Então, eu suspeitei, eu olhei o hemograma, pedi o perfil de ferro. Então, o que está baixo, né? Ferro cérico baixo, índice de saturação de transferrina baixo, ferritina baixa, o tibique, que é a capacidade total de ligação no ferro, vai estar alta nesse caso, tá bom? Então, isso confirma nosso diagnóstico de anemia ferropriva. Muito importante para os clínicos lembrarem disso. Anemia ferropriva não é o diagnóstico final. Então, eu suspeitei de anemia, eu descobri que é uma anemia ferropriva, eu não posso parar por aí. Eu sempre tenho que investigar o porquê que o meu paciente está com anemia ferropriva, e isso em especial para pacientes acima de 50 anos. Aqui eu vou puxar a sardinha para a minha especialidade, né? Eu sou geriatra. Então, toda vez que eu tenho um paciente idoso com anemia ferropriva, eu não me contento aí. Eu preciso ir buscar o porquê que ele está com essa anemia, e por que isso. Aí no cantinho vocês estão vendo que, acima de 50 anos, a principal causa de anemia ferropriva é sangramento do trato gastrointestinal, e o sangramento do trato gastrointestinal, muito frequentemente, é secundário a alguma naplasia do trato gastrointestinal. Então, eu preciso ir atrás disso, tá? Pacientes idosos com anemia ferropriva, eu sou obrigada a pedir endoscopia digestiva alta e colonoscopia, caso ele não tenha recente, para procurar ativamente de onde está vindo esse sangramento. Existem outras causas, mas fique com isso na cabeça, que é o mais importante, tá? No caso de mulheres, a principal causa de anemia ferropriva é sangramento genital, né? Hipermenorréia, seja uma hipermenorréia funcional, aí em idade fértil, ou secundária a sangramento por mioma, sangramento uterino anormal. A isso a gente precisa dos colegas da Gineco para nos ajudar. Em adultos, no geral, a principal causa são doenças desabsortivas, tá bom? Não sei se ficou aparecendo aí, mas é isso. Em adultos, então, é doença desabsortiva. Lembrar de doenças inflamatórias intestinais, ou gastrectomias, recepções de intestino, por exemplo, e em criança, é carencial mesmo, tá? Carencial pode ocorrer aí em qualquer faixa etária, mas é principalmente em crianças. E, por último, de anemia ferropriva, o que eu preciso saber é o tratamento, né? É importante a gente suspeitou, fez o diagnóstico, buscou a causa, em paralelo eu vou tratar. Tratamento, reposição de ferro, pode ser feita por via oral, e aí o ideal é que seja feito com algum sal de ferro, né? Eu não deixei aqui para vocês, porque, para não estender muito, mas o principal é o sulfato ferroso, eu posso fazer aí de 40 a 60 miligramas de ferro elementar por dia por até 6 a 12 meses após a normalização do hemograma. Eu deixei essa informação porque é bem importante, às vezes a gente esquece. Então, eu normalizei o hemograma, eu continuo repondo o ferro por pelo menos 6 a 12 meses para a gente poder repor o estoque, tá? Ou se eu tiver uma dosagem de ferritina, quando ela estiver acima de 50, eu também posso parar a minha reposição. Em caso de pacientes com doença desabsortiva, com impossibilidade de via oral, ou qualquer coisa nesse sentido, eu preciso fazer via parenteral, tá? É possível fazer essa reposição parenteral, normalmente ela é mais rápida, e eu tenho essa opção para vocês saberem, tá? Em pacientes em hemodiares, normalmente a gente repõe via parenteral e não via oral. Passando para a próxima, a principal causa de anemia aí, então é a segunda causa mais comum de anemias no geral, isso falando ambulatorialmente, para pacientes internados é a nossa principal causa de anemia, se ele não tiver, obviamente, sido internado pela anemia, que é o que a gente chama, anemia de doença crônica, é um pouquinho o que a gente chama de anemia inflamatória. Vou explicar para vocês um pouquinho por quê. Então, normalmente essa anemia acontece secundária a alguma inflamação mesmo do organismo, seja aguda, por sepsis, por cirurgia ou crônica, tá? O mecanismo, bem por cima, só para a gente não passar batido por isso, porque eu acho importante, então o mecanismo fisiopatológico da anemia de doença crônica por uma inflamação crônica do organismo, é porque as interleucinas, a própria inflamação, produz essa hepsidina, que acaba diminuindo a absorção de ferro intestinal. Então, olha só, por que que a gente, às vezes, confunde um pouquinho ali normocítica, microcítica, se é ferro-priva ou de doença crônica, porque elas andam um pouquinho juntas, né? Então, eu tenho essa produção de hepsidina, que diminui a absorção de ferro intestinal, e acaba também diminuindo a liberação de ferro pelos macrófagos. Então, por isso que eu acabo tendo anemia nos pacientes com inflamações crônicas. Além disso, eu tenho uma diminuição da produção e resposta a eritropoetina, tá? Nesses pacientes, então é por isso que eu acabo também, eu somo aí mecanismos fisiopatológicos acarretando na anemia em pacientes que têm doenças crônicas. O que que eu trouxe aqui pra vocês, que eu acho importante, são as diferenças principais do laboratório da anemia ferro-priva com anemia de doença crônica. Uma coisa importante é que no paciente com anemia de doença crônica, os níveis de hemoglobina normalmente são moderados. É raro a gente ver uma hemoglobina menor que 8, cuja causa seja só anemia por doença crônica. Então, se atentem pra isso. Se for menor que isso, normalmente eu tenho aí outra causa junto. Então, na maioria das vezes é uma anemia normocítica e normocrômica. Também pode ser hipomicro, né? Como eu já comentei. Nesses casos, então, o RDW tá normal. Então, eu não tenho anisocitose, como eu vejo lá na anemia ferro-priva. E como é que tá meu perfil de ferro nesses casos, né? Porque eu acabei pedindo perfil de ferro, uma vez que uma pode ser normocítica, microcítica. Então, eu peço também. E aí, olha só como a gente vê diferença. No caso da anemia de doença crônica, a ferritina vem alta, né? Não sei se vocês lembram. Ferritina também é uma proteína de fase aguda. O que eu quero dizer com isso? Igual o PCR, que aumenta em inflamação, ferritina também pode vir alta em quadros inflamatórios. Então, lembra disso. Se eu vi isso, eu estiver suspeitando uma anemia de doença crônica e peço o perfil de ferro, a ferritina pode vir alta. E eu posso ter ferro sérico e índice de saturação de transferrina. E aí, nesse caso, o TIBIC, que é a capacidade total de ligação do ferro, estão baixos, nem sempre tão baixos quanto na anemia ferro-priva. E aí, bom, acho que isso é mais lógico, mas eu trouxe só pra gente não esquecer de comentar que no caso de anemia de doença crônica, o quadro clínico e o tratamento vai depender do que está causando essa doença crônica, de qual doença crônica é essa. E o meu tratamento vai ser direcionado à doença de base. Eu posso repor ferro, se for o caso, porque normalmente estão associadas, e suporte transfusional, se necessário. E aí, por último, eu trouxe pra vocês, então, a anemia megaloblástica, que é mais um tipo de anemia principalmente carencial, mas não só, a gente vai comentar. E na prática clínica, de novo, eu acho que o clínico geral dá conta totalmente de fazer esse manejo de anemia megaloblástica também. Tá? Então, as principais causas de anemia megaloblástica aí são as carenciais, e aí as principais são deficiência de vitamina B12 e ácido fólico. Acontece que alguns medicamentos também podem causar anemia megaloblástica. Lembrar que a anemia megaloblástica tem muito a ver com o DNA da hemácia, tá? Então, ali, os quimioterápicos agem nesse DNA, podendo causar essa alteração hematológica. E outra causa também de anemia megaloblástica, só lembrando, anemia megaloblástica são aquelas macrocíticas, síndromes mielodisplásicas. Isso é bastante frequente no idoso, né? Isso é uma doença medular, é uma doença primária da medula, que é, nesses casos, quando eu tô suspeitando de uma síndrome mielodisplásica, eu sugiro que a gente tenha um colega hematologista acompanhando esse paciente junto, porque aí, a depender de qual mielodisplasia o paciente apresentar, ele apresenta uma chance maior ou menor de acabar fazendo uma transformação para leucemia, leucemias agudas, podendo ser um caso potencialmente mais grave, tá? Então, sempre que vê uma anemia macrocítica, se eu descartar as causas carenciais, que, obviamente, eu vou ter que procurar, porque é uma das principais causas, se houver anemia macrocítica, e aí, lembrando lá de trás que eu falei, o paciente não for etilista, não tiver nenhum problema de tireoide, não for hepatopata, e não houver deficiência de vitamina B12 nem de ácido fólico, eu sugiro que esse paciente seja encaminhado para o hematologista para poder olhar essa medula melhor. Mas vamos seguir, então, no caso de como é que eu faço, como é que é o laboratório, né, como é que eu faço o diagnóstico da anemia megaloblástica. Então, lembrando, são anemias macrocíticas, o VCM está elevado, principalmente aí valores acima de 110, eu tenho reticulócitos diminuídos, porque é uma anemia hipoproliferativa, assim como a anemia ferropriva também, eu posso ter, nesses casos, marcadores de hemólise, por quê? Lembra que eu falei que isso é um, normalmente é um defeito na síntese de DNA, então, na síntese da hemoglobina, então, normalmente eu tenho um pouquinho de hemólise intramedular, porque a minha eritropoese é ineficaz, então, dentro da medula eu posso ter hemólise, então, às vezes, não é infrequente a gente ver uma anemia megaloblástica com DHL um pouquinho aumentado, uma apetoglobina um pouquinho diminuída, tá? Para diferenciar um pouquinho aí a deficiência de vitamina B12 e de ácido fólico, eu posso fazer a dosagem de homocisteína, que vai estar aumentada no caso da deficiência dos dois, tá? Tanto de vitamina B12 quanto de ácido fólico e eu tenho o aumento de ácido metilmalônico apenas na deficiência de vitamina B12. Acho que ficou faltando aí um pedacinho, mas para vocês saberem é isso. Então, eu tenho aumento de ácido metilmalônico apenas na deficiência de vitamina B12, tá bom? Não na de ácido fólico. Isso acontece porque, às vezes, quando eu peço lá a dosagem, a vitamina B12 vem ali limítrofe, ácido fólico limítrofe, aí eu fico poxa, será que é mesmo deficiência de vitamina B12 causando essa anemia macrocítica? Eu posso pedir dosagem de ácido metilmalônico se vier aumentada, provavelmente é secundária a essa deficiência de vitamina B12. E aí, entrando principalmente aí primeiro na deficiência de vitamina B12 como causa dessa anemia megaloblástica, quais são as causas, né? Lembrando, de novo, igual a anemia ferropriva. Isso não é um diagnóstico final. Então, eu preciso ir atrás do que está causando essa deficiência de vitamina B12 no meu paciente. Então, pode ser ingesta inadequada naqueles pacientes vegetarianos, principalmente veganos estritos. Lembrando que a fonte de vitamina B12 são principalmente carnes e um pouquinho de ovos. Então, pacientes vegetarianos estritos, muitos anos de vegetarianismo sem reposição pode evoluir sim com deficiência de vitamina B12. Quadros de acloridria, então pacientes que fazem uso crônico de inibidores de bomba de prótons, olha aí que importante, né? Então, os nossos omeprazóis, pantoprazóis, eles são usados muito indiscriminadamente na prática. Então, se o paciente não tem indicação de utilizá-los, é nosso dever suspender, né? Porque isso pode acabar causando uma acloridria e como consequência anemia megaloblástica. Outra causa, então, é a deficiência do fator intrínseco. Então, o fator intrínseco ele é produzido lá no estômago e vai junto com a vitamina B12 lá no hílio onde é absorvido. Então, tô falando isso porque se eu tiver um paciente que fez gastrectomia, ele pode ter diminuído a produção de fator intrínseco. Se ele tiver gastrite atrófica e aí isso dá o diagnóstico pra ele da anemia perniciosa, gastrite atrófica eu também não tenho, eu não vou ter produção de fator intrínseco, portanto, eu não vou ter absorção da vitamina B12 lá no hílio causando, então, anemia megaloblástica. Essa é uma das principais causas nos pacientes idosos, tá bom? Se não for a cloridria por uso de, uso indiscriminado de omeprazol que acontece, eu tenho que pensar em gastrite atrófica e anemia perniciosa, portanto, também vai bem uma endoscopia digestiva alta em pacientes que eu identifico aí, deficiência de vitamina B12, joia, principalmente idosos. E aí, como eu falei, como essa vitamina B12 é absorvida lá no hílio terminal, qualquer desordem do hílio terminal pode acarretar deficiência de vitamina B12, uma recepção ou doença inflamatória intestinal, por exemplo, uma doença de Crohn acometendo o hílio terminal pode acabar resultando em deficiência de vitamina B12, tá? Eu acabei não colocando aqui, mas só pra citar, pra vocês lembrarem, deficiência de vitamina B12 pode causar déficit neurológico nos nossos pacientes, tá? Então, aí, como apresentação clínica, além da síndrome anêmica que a gente viu, pode vir acompanhado de alguns sintomas neurológicos, por exemplo, neuropatia periférica, né, queixa de parestesia e lembrar que vitamina B12 faz parte dos exames que eu peço, por exemplo, na investigação inicial de demências. Então, sim, anemia por deficiência de vitamina B12 é uma das causas de demências potencialmente reversíveis que a gente tem. Então, lembrar disso, tá bom? Deficiência de vitamina B12 pode dar junto com os sintomas da síndrome anêmica que a gente viu lá atrás, também sintomas neurológicos. E aí, qual que é o tratamento que a gente precisa fazer da deficiência de vitamina B12? Normalmente, como eu comentei que pode ser por acloridria, pode ser por alguns problemas ali de produção de fator intrínseco ou de absorção lá no hílio, normalmente a gente opta por fazer essa reposição intramuscular, tá? É a vitamina B12 que é a nossa cianocobalamina e como que eu faço essa reposição? Se ela tiver baixa mesmo, eu vou fazer mil microgramas por dia por uma semana, mil microgramas uma vez por semana por um mês e mil microgramas uma vez por mês. Então, é só lembrar que vai fazendo uma escadinha aí, uma vez por dia por uma semana, uma vez por semana por um mês e uma vez por mês. Aí, a depender se eu conseguir ou melhor, se a causa for corrigível, então, a cloridria por uso de diminuidor de bomba de próton ou uma dieta muito estrita, aí, se eu corrigir a causa, só basta eu repor e pronto. agora, se for uma causa intratável, né, como, por exemplo, anemia perniciosa, que é uma doença inclusive autoimune, que eu não vou ter produção de fator intrínseco mesmo, então, eu preciso manter essa reposição para o resto da vida, tá? Anemia B12, como a gente dosa, eu posso ir controlando isso laboratorialmente, então, se eu tiver atingido um nível sérico adequado de vitamina B12, eu posso, por exemplo, espaçar essa reposição para cada 90 dias e assim por diante, mas eu tenho que avisar esse meu paciente que essa reposição vai ser por um longo período, se não para o resto da vida, tudo bem? E, por último, dentro das anemias megaloblásticas, a gente tem aí a outra anemia carencial, como causa de anemia megaloblástica, que é a deficiência de ácido fólico, de novo, para as causas, então, de novo, ingesta inadequada, mas aí é um pouquinho diferente da dieta da vitamina B12, onde eu encontro ácido fólico na dieta, principalmente vegetais verdes, então, eu coloquei crianças aí, crianças e adolescentes, porque às vezes não se alimentam mesmo, não comem, e podem acabar desenvolvendo anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico, ou, claro, populações mais desnutridas, com baixo acesso a uma dieta mais adequada, e lembrar de etilistas, tá bom? Etilistas importantes, etilistas com alta, alto teor aí de álcool na dieta, acabam se alimentando muito pouco, fazendo aí uma desnutrição, não é infrequente, tá? Claro que, de alguns anos para cá, ácido fólico foi incluído nas farinhas, se eu não me engano, numa dieta mínima, então a gente vê cada vez menos, mas não é tão infrequente assim, infelizmente. Os casos que a gente mais vê deficiência de ácido fólico são nos casos de aumento das necessidades, então, em gestantes, a gente tem que repor ácido fólico, mesmo em pacientes que estão programando gestação, a gente já começa ácido fólico antes, pacientes com hemólise, aquelas doenças esfoliativas da pele, então pênfigos, Steven Johnson, aquelas doenças bolhosas, acabam, porque lembrar ácido fólico é intracelular, né, então se eu tenho quebra celular, muita lise celular, vamos dizer assim, eu acabo perdendo ácido fólico. Pacientes em hemodiálise também, a gente tem que, existe a possibilidade de acabar fazendo anemia também megaloblática. De novo, absorção, né, então doença celíaca pode evoluir com deficiência de ácido fólico e algumas drogas bastante usadas até como anticonvulsivantes acabam fazendo aí uma diminuição da absorção de ácido fólico intestinal. E também prejuízo no metabolismo, eu não sei se vocês lembram, mas por exemplo, na reumato, vocês vão ouvir falar bastante do uso de metotrexato para pacientes com artrite reumatoide, principalmente, sempre que eu der metotrexato para os meus pacientes, eu tenho que repor ácido fólico. Se o médico esquecer disso ou se o paciente deixar de tomar, ele pode fazer anemia megaloblástica. O bom e velho trimetoprim, né, que é do Bactrim, também fazia bastante anemia por deficiência de ácido fólico e o próprio álcool. Então, essas são as causas de deficiência de ácido fólico. Só para frisar, a deficiência de ácido fólico não faz sintoma neurológico, como a deficiência de vitamina B12, tá bom? Não tem nenhum quadro muito específico da anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico, é só a síndrome anêmica mesmo, de novo, com macrocitose, e aí na minha investigação, eu vou ver o valor ali de ácido fólico reduzido. O tratamento, basicamente, é reposição, a reposição é por via oral, eu tenho ácido fólico disponível nos postos de saúde, inclusive, a vitamina B12 também, tá? Cianocobalamina injetável também disponível em postos de saúde, e sulfato ferroso também, então, dá para tratar tranquilo os pacientes nossos de postos de saúde, enfim. Voltando, então, a reposição de ácido fólico, eu posso fazer de 1 a 5 miligramas por dia, via oral, normalmente, os comprimidos são de 5 a 10 miligramas, então, nesses casos, se quiser fazer três vezes na semana, depois que já tiver feito aí 1 a 2 meses de reposição diária, tudo bem? De novo, se corrigir a causa, eu posso parar a reposição, se for uma causa que não dá para corrigir, eu mantenho essa reposição ao longo da vida. Gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula, quis trazer para vocês um pouquinho aí da abordagem que o clínico geral pode fazer das anemias, lembrar que a gente vai ter no módulo específico de hematologia isso muito melhor abordado e melhor aprofundado, fica o convite para vocês da nossa pós-graduação e obrigada, eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. muito proveitosa essa aula, doutora Patrícia, obrigada pela sua disposição, aproveito para reforçar o convite, aproveita para se inscrever no curso da doutora Patrícia, para você se especializar no mercado, vem ser aluno da EbraMed e adquirir muito conhecimento aí para a sua prática profissional ao longo da vida. Aproveito também para pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, para ficarem ligados nos conteúdos aqui da Escola Brasileira de Medicina e até a próxima.